Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de coleção histórica Marvel com um material muito diferenciado e muito legal. Material esse aqui, Mestre do Kung Fu Vol. 2, custando R$ 24,90 trazendo 164 páginas de quadrinho compilando como foi prometido em ordem cronológica as histórias do Mestre do Kung Fu personagem que tinha sido criado nas histórias presentes na edição 1 da coleção histórica Marvel e que trazem um personagem totalmente diferenciado pro universo Marvel que rolava naquele momento. As ideias das histórias aqui são trazer realmente histórias inspiradas nos filmes de Kung Fu que faziam tanto sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos e que acabam se mostrando muito interessantes dentro desse universo Marvel que ainda não envolvia o resto dos super-heróis, não envolvia o mundo dos super-heróis. eram histórias basicamente de Kung Fu com altas referências aos filmes de Bruce Lee e etc e realmente imperdíveis. Material muito legal, a primeira edição é imperdível pra quem quer ganhar um material realmente com um teor diferente e o volume 2 segue nesse mesmo ritmo de maneira muito interessante e com uma curiosidade, com material inédito aqui dentro, tá? A gente começa aqui com Giant Size Spider-Man, é, Giant Size Spider-Man número 2 é isso mesmo? Não, é, é ou não é? Isso, Giant Size Spider-Man número 2 material de 1974 e que é inédita no Brasil Essas revistas Giant Size, elas tinham mais páginas do que o normal na época as revistas costumavam ter em torno de 18 páginas e Giant Size costumava ter 40 ou até mais eram revistas especiais pra vender, obviamente, mas com um teor especial geralmente ali com participações extras, como foi o caso disso aqui Essa foi a primeira interação, pelo que eu vi aqui, afinal de contas, já que a gente tem as revistas em ordem cronológica Essa é a primeira interação do Mestre do Kung Fu com algum personagem da Marvel com algum super, que no caso é o Homem-Aranha e rendeu uma história muito legal Roteiro do Game Wen, que é foda, a gente já falou dele em várias revistas clássicas tanto de coleção histórica Marvel, quanto das revistas da Salvati, com materiais muito bons é um cara com um amplo currículo, infinito, tá? Então, qualidade garantida E a arte do Ross Andrew, que também é muito boa com a arte final do Almigro Então a gente tem um trio aqui, daqueles de altíssimo nível da Marvel fazendo esse trabalho Aqui, esse primeiro confronto essa primeira participação do Homem-Aranha e do Mestre do Kung Fu juntos rende uma história, cara, bem interessante Bom, a gente sabe que todas as histórias da Marvel Todas não, né? Mas um elemento muito comum dentro das histórias da Marvel é os heróis, antes de se juntarem contra o filão eles caírem na porrada primeiro E aqui até que isso é construído de uma maneira interessante num plano que a gente viu várias vezes inclusive tem um plano exatamente igual na revista Coleção Histórica Marvel 2 do Hulk que vai sair um review em breve, tá? É um plano basicamente o mesmo Você bota os dois pra brigarem achando que eles estão combatendo mal A ideia aqui é botar o Homem-Aranha achando que o Mestre do Kung Fu tá fazendo alguma coisa terrível e aí dizem pro Mestre do Kung Fu que o Homem-Aranha é um vilão e vai fazer alguma coisa terrível Obviamente, eles vão cair na porrada e numa tentativa Ah, porra, eu me livro de dois coelhos com uma cajadada só A ideia básica ali do ainda Fu Manchu pai do Mestre do Kung Fu Uma história bem legal, com uma arte muito boa irrepreensível, material muito bacana que mostra como o Mestre do Kung Fu é foda pra conseguir cair na porrada com o Homem-Aranha de igual pra igual, mesmo sem ele ter poder nenhum História muito legal, show e o fato de ser inédita é ainda mais interessante Depois, a gente vai pra Mestre do Kung Fu número 21 material que já saiu aqui no Brasil edição número 21 e 22 a próxima que a gente vai falar elas foram publicadas em Mestre do Kung Fu número 3 de 1975 da editora Bloch tá, então não é um material inédito mas é praticamente inédito porque é um material que, porra, já tem aí 40 anos e cadê? não foi republicada sem ser nisso aqui então, é um material realmente bem, bem raro Temporada de Caça essa história começa exatamente do ponto em que a gente parou na revista anterior do Mestre do Kung Fu na edição número 1 de Coleção Histórica Marvel que a gente teve ali uma briga dentro de um iate envolvendo os gangsters, os mafiosos e acaba que a namorada, a esposa a mulher lá do mafioso morre e ele vai tentar entrar numa vingança contra o Mestre do Kung Fu história que vai correr muito bem daí pra frente o roteiro é do Dogman com a arte do Ron Wilson e do Al Migron e daí pra frente, cara é Mestre do Kung Fu rolando solto essa história ainda tem bastante dos elementos de filme de Kung Fu mesmo que é o básico desses quadrinhos do Mestre do Kung Fu só que tem uma outra coisa que começa a aparecer um outro elemento que aparece nesse encadernado e que é muito bom eles começam a dar um ar meio James Bond meio espionagem não espionagem, é James Bond mesmo, entendeu? viagens pelo mundo com missões e tal você vai encontrar um agente infiltrado não sei onde coisas desse tipo começam a se tornar recorrente nas histórias e acabam correndo de maneira muito interessante que agregam mais valor à história e tiram ela cada vez mais do nicho super-herói a gente não tá lendo um quadrinho de super-herói a gente tá lendo um quadrinho de Kung Fu com toques de James Bond de 007 e é bem legal, tá? aqui a gente tem uma memorável luta do Mestre do Kung Fu contra um tubarão isso mesmo, tá? e a gente tem uma conclusão épica e espetacular pra essa história é sensacional mesmo o final dessa história e porra, daí pra frente você só começa a se empolgar cada vez mais a edição número 22 que eu disse que foi publicada pela Editora Block ela já saiu no Brasil em outra vez já pela Editora Abril mas também numa revista que provavelmente você não tem ou não vai encontrar que é em Heróis da TV número 5 material de 1979 que saiu a número 22 a 21 é só pela Block a 22 já saiu na Block e pela Editora Abril aqui a gente tem ainda o roteiro do Doug Mank e a gente já tem a arte do Paul Golas se voltando e vou te dizer no review anterior eu disse que achei a arte do Paul Golas meio anatomicamente estranha e tudo mais só que eu tô começando a gostar do material dele ele tá se refinando obviamente ele tá provavelmente ele começou a estudar mais as poses em filmes as técnicas de luta e tudo mais e ele refinou realmente a arte dele e tá ficando interessante tá ficando agradável olhar isso aqui não que fosse ruim mas tá ficando mais interessante visualmente a estética da revista tá ficando mais legal e eu acho que só eleva ainda mais a qualidade do material nessa daqui Biscoito da Morte vai vai rolar vai começar a rolar um pouco dessa questão de espionagem que eu falei pra vocês tem umas porradarias muito boas e a gente aqui vai ter um envolvimento dos personagens que estavam na edição anterior que começaram a colocar o México no Kung Fu contra o pai dele que vão realmente colocar ele nesse caminho de espionagem porra vão viajar pro lugar tal pra tentar impedir um ato terrorista do seu pai e tudo mais e é mais uma com uma conclusão bem bacana a próxima história que é a edição número 23 deixa eu ver se é a número 23 não é Giant Size Master of Kung Fu número 2 tá nessa história aqui que já foi publicada aqui também no Brasil em Mestre do Kung Fu número 10 de 1975 da editora Bloch e em Heróis da TV número 12 de 1980 nessa história aqui que continua aí agora a gente entra com o Pogo Lace Doug Muenke em todas as revistas tá então aqui a gente tem a participação de uma nova personagem envolvida em toda essa questão de espionagem que entra como uma Bond Girl da história vai ser um uma personagem pra criar um laço amoroso com o personagem e e aqui sim fica caracterizado porra eu tô lendo uma espionagem com Kung Fu o fato dessa Bond Girl entrar aqui é muito claro isso é uma história que rola umas porradas muito boas e daqui a gente vai vai desenvolver pra um arco que continua ao longo de todas essas páginas que essa revista já em size tem bastante páginas e e aqui o o Pogo Lace e o MEN que vão brincar com com Splash Pays vão brincar com a narrativa criando um labirinto da morte coisa muito comum em filmes de de Kung Fu e e é tudo feito de uma maneira muito interessante cara o labirinto da morte é sensacional eu não sei se eu vou encontrar a página em alta resolução pra mostrar pra vocês mas vou mostrar aqui não dá pra ver direito tá mas a ideia é isso aqui ó cara o cara fez um labirinto mesmo porra é sensacional e as coisas que vão acontecendo as páginas que tem aqui a narrativa dela é muito boa e mais uma vez uma história com uma conclusão incrível tá as histórias estão tendo conclusões muito boas nesse período aqui do Mesh Kung Fu cada história é fechada e é uma porrada e é sempre muito bom o que só empolga e só motiva cada vez mais a continuar comprando essas seis edições que ainda faltam mas ainda assim é pensar que porra tô investindo meu dinheiro em algo realmente bem legal agora sim a gente vai pra Mesh of Kung Fu número 23 essa edição já saiu em Mestre do Kung Fu número 4 e em Heróis da TV número 6 tá respectivamente foi lançada relançada e agora relançada 30 anos depois quase 35 anos 36 anos bom até mais quase 40 anos depois mas tudo bem pelo menos agora a gente tem a oportunidade de reler ou ler pela primeira vez esse material tá aqui a gente tem a arte do Omigron com o Klaus Jansson cara nessa sequência de histórias que é muito boa o Omigron desenhista fascinante e o Klaus Jansson também um arte finalista histórico e lendário entram nesse arco que vai seguir por todas as páginas até o final da história ela vai pegar as edições número 23, 24 e 25 que envolve realmente essa questão de Mestre do Kung Fu pelo mundo aqui ele vai pra Floresta Amazônica junto com esses amigos dele que fazem parte desse desse grupo de espiões que tá lutando contra o Fu Manchu e vão pra lá porque o Fu Manchu tá se aliando a um grupo de nazistas que fugiram da Alemanha e estão escondidos pela América do Sul e aí vai ter uma história muito legal que vai envolver questões de preconceito vai envolver as tribos da região vai ter muita coisa bacana tem muita muita coisa legal tá é uma história muito boa mais uma vez com uma arte espetacular como sempre o Mestre do Kung Fu assim como o Pantera Negra naquela edição da Salvat Clássicos em que o Pantera Negra mata metade da África e cada edição mata um animal diferente aqui também o Mestre do Kung Fu cai na porrada com vários bichos agora é contra um crocodilo gigante e é bem bem legal tá aqui a gente tem páginas espetaculares e um roteiro muito legal depois ao longo da história os desenhistas vão mudando a gente tem participação do Starling a gente tem a volta do 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 desenhista principal da história que é o Paul Guglase que tá realmente melhorando bastante a sua arte e todas elas como eu disse pra você elas vão concluindo de maneira sempre muito interessante muito criativa e muito original material muito bacana que foi publicada essas três aqui em Mestre do Kung Fu 4, 5 edição 4 e 5 da história bloc e na Heróis da TV número 6 7 e 8 toda essa aventura pela floresta amazônica encerra a revista num arco muito legal que vai envolver essa questão toda a porradaria na Amazônia e mais uma vez mais uma história muito boa é Mestre do Kung Fu tá subindo de nível tá é dizem que que a qualidade continua aumentando e é comprovado a diferença do número 1 que já foi uma boa revista pro número 2 é gritante tá o negócio assim porra melhora muito de qualidade fica muito mais divertido mais dinâmico as páginas ganham mais vida e eu tô gostando muito do material essa coleção histórica Marvel tanto do Hulk quanto do Mestre do Kung Fu são dois tiros assim certeiros na banca pra quem tá ali numa contenção de gastos e quer comprar coisas assim leitura boa de qualidade certeira eu acho que é o melhor investimento que tem porque são materiais que provavelmente não vão ser relançados tão cedo de novo se é que vão ser relançados eles tem uma qualidade visual e uma qualidade narrativa muito boas são leituras daquelas é quadrinho quadrinho clássico é quadrinho bom de ler gostoso de ler e que você tem certeza que o material é bom em compensação tem várias revistas mensais do Rebirth ou de totalmente diferente nova Marvel que não vão a lugar nenhum que a gente compra se decepciona e tá não tô dizendo que você não tem que comprar mas tô dizendo que numa contenção de gastos os materiais atuais inéditos no Brasil que tão saindo agora tanto em Marvel quanto em DC eles tem grande probabilidade de serem relançados futuramente seja pela Salvat pela Igualmoz pela Panini num capa dura num compilado num encadernado num Caraga 4 esses materiais não esses materiais talvez seja a última oportunidade de ver porque qual a chance da Panini se empolgar de daqui a 3 anos relançar não tem sentido não tem nexo relançar isso então eu acho que na escolha assim esse tipo de material é um tiro muito certeiro e que vale muito a pena às vezes melhor do que comprar um encadernado por exemplo a morte do gavião negro foi terrível e aí foi 20 pratas jogada fora literalmente jogada fora podia ter comprado um mestre Kung Fu esse tipo de comparação esse tipo de linha de pensamento eu acho que é legal ter mas aí obviamente isso é questão de gosto de cada um e aí fica a seu critério e dentro do seu orçamento seu bolso espero que você tenha curtido o programa espero que tenha sido útil deixe seu like seu comentário para a galera nova no canal dê um olhado no Facebook Twitter Instagram do Barbas e a gente vai aqui fazendo os vídeos conforme vai dando tempo conforme a gente vai conseguindo e manter no canal assim da forma que dá mas aí continua vivo aqui tá bom assim que der para voltar para um ritmo mais intenso a gente volta beleza então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima